é vamos começar logo porque senão não dá e assim eu vou fazendo com vocês o sacola eu tinha gravado um, gente, muito legal e eu fiz a proeza de apagar o vídeo inteiro, ele já tava editado eu apaguei o vídeo, vocês estão entendendo? eu apaguei Odinho o vídeo, cara Mas daí eu faço outro Tipo, coisas úteis do Em 99 aqui do Japão, né Eu falo em 99, mas não é, né, gente Kyakuen aqui Eu vou colocar aí embaixo Eu não sei quanto que dá mais ou menos em reais Mas vou colocar aí embaixo O que eu comprei no Daiso tá hoje Então vai ser um sacola, porque eu não sou obrigada a ter que fazer Igual essas mulheres ricas e poderosas Que fazem um boxer Não tem um boxer E nem essas Compras caríssimas, né A gente não faz, a gente faz de Kyakuen, né, de Daiso Então vamos lá pra ver o que eu comprei hoje O que eu fiz hoje Primeiro de tudo, esse aqui que tá na mão dela Ele é um O que é isso aqui? Nani coré? Com Por nani? Concento Anzen kaba É uma capa de tomada Pra esconder os fios E ela não fica lá mexendo, entendeu Pra não tomar choque Kyakuen, gente Alô Ai, ai, imaši, imaši Ai Ah, sou desu ka Ó Aqui, ó Nenezinho Uma capa de tomada Eu comprei Gente, não tem necessidade Não, tem sim Porque eu ainda vou ter O meu quarto de gravar E vou colocar esse aqui No fundo, né Lovely Lovely Sei lá como é que se pronuncia Dane-se também Mas porque eu achei muito fofo E tava numa área muito linda Quem viu meus story Viu lá Eu mostrei assim A prateleira inteira Quereca Vontade de levar a prateleira inteira Mesmo, sabe Mas é esse aqui Achei muito fofinho Olha Rosinho Muito, muito fofo Pra decoração Pra quem gosta de decoração Né Rosilha aqui De vidro Eu achei ela muito boa Né Pra colocar as Comidas dela Quando eu vou sair Pra algum lugar assim Eu não gosto Eu usava de plástico Mas não é legal, né Então Esse aqui pode colocar No micro-ondas E também Forno, né Porque ele é Não é esse, né Esse aqui Ele é de vidro Então é pra colocar As comidinhas suas Sua Sua papinha E tudo mais O próximo É esse aqui Que ela tava na mão agora Gente Esse líquido Ele é muito bom Isso aqui é um líquido De limpeza É Especial Para óleo Aqui Exaustor Fogão Roupas Roupas É aqui Onde fica sujo Né Fica bem Rude de sair Só com a máquina Esse aqui Ele tira Sesuki Uma soda De gás Sesuki Com mais alcalino Alcalino Quem se entende de química Vai saber o que é isso aqui Mas eu sei que isso aqui é muito bom Pelo pessoal do Japão Até Que não sabia disso Não é porque é racoente Que é porcaria não Isso aqui é bom, viu gente E ele não tem cheiro Ué, esse aqui Eu tava ensaiando na verdade Pra comprar ele Mas eu acho que ele é muito bom Vamos ver se presta, né Na verdade Esse aqui Isso aqui É uma maquininha De tirar bolinhas Da roupa No caso Essa minha calça Que eu tô aqui Não vou nem mostrar pra vocês Muita bolinha Na roupa Porque a gente dorme Você já acaba dormindo Tinha aquelas bolinhas Esse aqui é pra tirar E eu achei bem bonitinho Tipo, bem pequenininho Já comprei a Pili também Que é do Daiso Junto E eu vou testar depois Eu vou deixar aí pra vocês Olhar, tá É essas travaportas Né Do Daiso Do Rosinha Eu não sei se vai dar certo Porque essa menina É uma terrorista Você quebra tudo Ela Cara, eu coloco assim O tape Ela fica assim Até arrancar o tape E abrir Deixa eu acontecer a mesma coisa Ela vai ficar Tá, tá, tá E não vai durar Foundation The brush The over The oval 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 Olha só, gente Tá escrito em português O cabo é feito de material maleável Podendo ser dobrado Da forma que desejar Mentira Velho Sacanagem Ah, tá Quase quebrei Ah, tá Aqui Olha só, gente Ele é muito legal Após o uso Retire o pó Que ficar no pincel Lave levemente em círculos Com sabão diluído Em água morna Após enxaguar bem Retire toda a umidade E seque em sombra É, vocês sabiam disso? Que no Daiso Se você vê aqui nas explicações Tá em português Eu não sabia Quer dizer, eu já ouvi falar Mas eu não achei que era em tudo Gente, isso aqui é muito legal Vocês sabem o que que é isso, né? Isso aqui é uma colher Ovo de língua E... Tô brincando Passar pó, tipo Blush, sabe? Blush não Não é brush Foundation Foundation Passar base, né? Ah, pode fazer aqueles Aqueles... Ai, ela... Ai, gente Eu devia ter mostrado Se ela já tá olhando É... É... Não vai pôr na boca Pra fazer contorno Sabe? Então É muito bom Passar na minha Que lindo Você já vai... Não Não é escova de língua Eu tô brincando Agora que eu tô nesse lance De low carb Tipo, as coisas assim Sabe? Eu comprei Não pode pôr na boca Não põe na boca Não 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 Comprei essa Forma de silicone Pra fazer os meus pãozinhos Meus bolinhos Sabe? Meu, muito bonitinho Olha o tamanho desse treco aqui Eu gosto de pequenininho, né? Miniaturinha Bonitinho Bonitinho Bolinho Que low carb Será que eu consigo Viver dessa vida? Mas olha Eu acho ele muito legal Tá vendo? Meus bagulho é tudo Dessa cor aqui Eu compro tudinho Dessa cor Não, não, filha Tá muito errado isso Muito errado isso Próximo item Na parte de criança Tem isso aqui Isso aqui é um espelho Olha esse aqui Esse é bom Enfim Esse aqui fica na parte de criança Pra colocar no carro Você põe no vidro do seu carro Direcionado à criança Então quer dizer Você deixa bem perto de você Já na cara Tipo assim Você direciona Pro rosto do bebê Pra você ver E não precisar olhar pra trás Eu deixo esse aqui Eu deixo não Eu vou deixar no caso Pra mim ver ela Tipo, tô dirigindo Esse aqui eu vejo Os carros de trás E esse eu vejo ela Muito bom Esse aqui Eu não tenho cafeteira E logo mais Terei Mas Às vezes eu quero tomar Um café pilão Então eu uso esse Eu vou usar esse Com esse papel Tudo do Dice Eu já comprei tudo aqui Coloco aqui E daqui Eu já coloco na garrafinha Né Tipo assim E tomo um café pretinho Que às vezes Sério, gente Eu tenho muita vontade De tomar café preto Eu não aguento Ficar tomando esses Café ore Café lela Mas eu quero o pilão Café preto é pilão Eu não consigo outro Você consegue outro? Eu não consigo Próximo item Que eu não me aguento Gente, eu não aguentei Quem viu meus stories Viu lá É igual esse da coisa Aqui, ó Tá na mesma prateleira Olha isso aqui Gente, demais de lindo Sério Olha que coisa mais fofa, cara É um imã de geladeira Muito lindo esse, filha Olha Uma pipoca, gente Sério, eu ainda vou lançar Minha marca E cara, eu vou fazer Muitas coisas assim Eu quero nessa Nesse modelo, sabe Nessa cor das coisas Tipo uma blusa Com essa coisa enorme Assim, sabe Moletom Blusa, camiseta Tanto faz Boné Lindo Ah Item, né Estamos chegando no Natal Não sei quanto esse vídeo vai entrar Mas, enfim Eu estou Olha, gente Eu comprei esse aqui O que vocês acham que é isso? Aqui também Aqui também é pra Você É você Porque é assim que funciona A vida Ela é assim E ela fica assim Ai, meu Deus Olha Que bonita Olha Aqui Da Tati 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 É Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Ela está achando que é só um Esse, né Esse também é um elástico Aqui Assim Tipo isso aqui, um coque, né A gente faz Ah, gente, é assim mesmo Não fica arrumando bonitinho, não Entendeu? Ah, que fofo Não, não cabelo, mas O bagulhinho bonitinho, né E foi isso, gente Eu adoro fazer esses Como fala? É vídeo reagindo às coisas que você compra E, nossa, eu sei que é tranqueira, sabe O Arthur nem pode ver esses vídeos Porque ele fala que eu gasto dinheiro a todo Comprar muita besteira Mas olha isso aqui, olha Olha que bonitinho, velho Na hora de fazer um pão, por exemplo, ele vai comer, então é útil Não é mesmo? Isso aqui, cara, é uma coisa que vai travar e ela não vai fazer bagunça Entendeu? Isso aqui também, isso aqui é super útil, cara Olha, eu preciso disso no fundo dos vídeos Esse imã também Ele faz parte de tudo isso Porque eu tive uma ideia de fazer roupas com esse modelo que eu gostei Então é muito útil na minha vida Um negócio de tirar pelo da roupa Um negócio de tomada Esse daqui é produto de limpeza Pra fazer um cafezinho bom pra gente Pilhas E um negócio de olhar a Beatriz atrás Meu, é só coisa legal Não é mesmo? Se você também é assim, toca aí Espero que vocês tenham gostado, gente Um beijo no coração de cada um de vocês Até amanhã, tá? E você já assistiu o vídeo de ontem? Está saindo vídeo todo dia Se você não assistiu o de ontem, vai pro de ontem Hoje você já está assistindo hoje Então amanhã vai ter mais, tá? Não esquece E verifica se você ainda está inscrito Que está dando bug de novo, ok? Ativa o sininho E não basta ativar o sininho Você tem que dar like no vídeo É isso mesmo Um beijo Fiquem com Deus Não é Vai Fala tchau Alça Vamos dar tchau Fala assim Beijo Dá um beijo Ó, dá um beijo Bye, bye Bye, bye Manda um beijo Então dá um beijo em mim Beijo em mim Dá um beijo em mim Beijo, fui!